E aí pessoal, beleza? Bem-vindos de volta no Jurax World e tá em Vésper de Black Friday no Jurax World também, né? Tem várias promoções aí e principalmente um evento que tá tendo pra você ganhar esse lendário aqui aquático que é o Bananocminus. Eu nem sei ler esse nome, cara. Nem sei. Bom, vamos lá. Hoje eu queria fazer um híbrido, cara. Finalmente vamos fazer outro híbrido. O que a gente vai ganhar aqui? DNA e grana. Isso é muito importante. Eu queria fazer um híbrido. Eu já coloquei pra evoluir alguns caras ali. Ah, eu empri o suco isso aqui, meu amigo. Isso, grana por dinheiro, dinheiro por dinossauro. Isso realmente vale a pena. Cara, eu vou fazer a troca, viu? Nossa, olha. Esse tipo de troca aqui é o esquema. Entendeu? Eu, tipo, agora eu vou trocar, depois eu vou trocar a grana. Quanto tempo demora? 50 minutos, tá bom. Eu troco a grana por mais um Gino. Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês verem, ó. Eu tenho mais dois aqui no ponto pra incubar. Tenho mais um agora que eu acabei de pegar. E aqui eu já tenho também mais... Ó, tem um level 20, dois level 20, né? Certo? Com aquele... Então vai pro level 30, ok. Então eu tenho mais três, falta mais um pro level 30 e pro level 40. Olha aí que beleza. Olha aí que beleza. Então já estamos já nos preparando aí pra ter o nosso lendário... O nosso híbrido lendário do Dimetrodon. Porque ele é... Acho que é ele mesmo que é o cruzamento pra fazer o do Dimetrodon. Se eu não me engano que aí vocês falaram que é o mais forte do jogo. Certo? Bom, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer hoje o híbrido do... Deixa eu colocar uma grana aqui. Do... Do Super Sauro. Que é aquele... Não é tão novo, mas é novo também. Então vamos colocar o nosso Super Sauro pra evoluir. E... Olha só. Olha a sacanagem. Esse aqui é tudo, cara. Deixei aqui já pronto pra gente poder fazer... Ah... E você é super raro ainda, viu, cara? Você tinha que ser mais compreensivo comigo. Gastando um DNA e uma grana aqui que eu não posso, ó. Tô com 7 mil de DNA só, cara. Isso aqui é um... Absurdo. Aí. Beleza. Bom. Já temos o nosso Super Sauro agora no level 40. E já temos também o nosso Tirano Titã. No level 40. Então já tá quase tudo pronto. Pra gente fazer o nosso... Olha que lindo o Super Sauro. Caraca, mano. Que apelão. Que bonito. Olha isso. Cara, tá bonito o Super Sauro, viu? E... Por ser um super raro... Level 40. Ele tá até fortinho, viu, cara? Não tá... Tá feio não. Tá bonito. Ai, meu Deus. Calma. Então tá aqui, ó. Esse é o nosso Super Sauro level 40. Bonitão. Gostei, cara. Essa cara roxa dele aqui. Tá? Gostei bastante. E tem o nosso Tirano Titã. Vamos dar uma última olhadinha nele. Que é... Você. Olha aqui, ó. Que é um uso de nosso Sauro que eu achei bem bonito mesmo. Tá aí. Azulão. Vamos lá fazer a nossa fusão. E vamos buscar o nosso híbrido. Olha a cara dele. 350 de DNA. Meu Deus. É muito. Faz pelo menos valer a pena. Vai. Metade, cara. Ai, mais 350. Tá doendo meu coração, mas... Navegar a Precisa. Meu Deus. Mais 350. Já foi 700 de DNA. Só pra fazer esse híbrido. Resultado... Ai, meu Deus. Vai mais 700. Então eu já vou gastar 1400 de DNA pra poder fazer esse cara. Não! Meu Deus. É... 147... 1750. Tá aí. Conheço o gasto. Eu gasto muito DNA. Mas finalmente tá aqui o nosso... Supra no Titan. Level 1. Tá? Vou deixar você aqui também no lugar dele. Tá aqui. Pra comprar ele... Vamos ver se a gente consegue pôr no level 20. 11 mil! Ah, não, cara. Putz, eu pensei que ele era mais barato. Eu não tenho essa grana pra comprar ele. Mais um, não. Não tem. Vai ficar esperando, então. Vamos lá dar uma olhada nele. Olha, cara. Agora, realmente. Esse aqui parece um dinossauro de brinquedo mesmo, cara. Ele é muito gordinho, ó. Olha as perninhas dele. Os cambidinhos dele. Tudo gordinho. Mas beleza. Vamos comer. Por enquanto ele tá comendo um pouco, né? Tá novinho, ó. Mas ele é bonito, cara. Ele é bem bonito, ele, viu? Tá aí, ó. Caramba, ele. Gordinho, gordinho, gordinho. Tem um espinho aqui, cara. E um chifre pra caramba. Até no ar, ó. Eu achei o pé dele muito feio. Mas tá aí. Tá aí o nosso Supremo no Titã. Mais um híbrido. Pra nossa coleção. Certo? Eu vou ter grana suficiente, então eu vou trocar essa grana aqui. Esse dinheirinho por notas verdes. Dá uma aliviada. E já vou começar... Depois eu vou começar a colher aqui em geral. Porque aquele um milhão, eu consigo ele rapidão, cara. Vai ser um palito. Bom, tem alguns dinossauros... Ai, ficou uma vaga aqui, ó. Eu vou colocar esse cara aqui. Esse aqui é o... O Teresino. Tem alguns dinossauros que... Eu tô deixando eles, inclusive, aqui, ó. Pra poder fazer as trocas. Tem muitos dinossauros que trocam por DNA. Então eu ganho isso aqui nas cartinhas gratuitas. Então eu pego o labirintodonte. Ele me dá lá 150 de DNA. Depois eu vou colocar esse aqui pra incubar também. E a gente vai fazer o nosso... O nosso level 40 lá daquele... Ah... Pli... Olha, como é que é o nome? É o do... Pryonosucos. Isso aqui tem que fazer também. Bom, tá tendo um evento aqui. Cadê? Aqui, ó. Ah... Isso aqui é meio... É meio... Nossa, 32. É meio estranho. Porque quando eu jogo pelo iPhone, eu tô lá na outra liga, né. Mas é pra ganhar esse peixe aqui na roleta. Eu não tive tanta sorte quanto no outro evento. Que eu ganhei aquele passarinho. Deixa eu colocar um aqui pra cruzar. Pra cruzar. Pra fundir. Enquanto a gente tá conversando. Deixa aqui você. Vamos tentar fazer uma batalha aqui, Rapidebs. Sobre isso aqui, ó. Eu tenho, ó. Nossa lista de dinossauros tá grande. O que que eu faço? Olha, ele já foi aqui. Calma, tá entre os bons. Eu vou lá no finalzinho. E pego ali... Ah... Os primeiros lendários aqui, ó. Pego aqui. Tipo esses dois. E vou lá fazer a batalha. E aí eu vou subindo de posto. Vou fazer uma. Vamos ver se a gente consegue rodar a roleta lá e girar. Eu tava vendo que tem um padrão. Pelo menos comigo funcionou umas duas vezes. Esse padrão. Na hora de você girar a roleta. Que é você contar a meio segundo. Então, tipo, eu conto assim. Um, dois, três e meio. Eu paro. E ele sempre cai num pacotinho de... De cartas. Se é misterioso. Se é raro. Se é super raro. Né? Da outra vez que eu tirei o lendário também. Foi nesse mesmo esquema. Então, né? Não sei se tem alguma influência. Mas... Funcionou comigo. Não é que funcionou com você também. Vou colocar dois aqui. Isso aqui é o Limnorinco. Pixo feio, cara. Muito deformado ele, ó. Já foi, Silvio. Beleza. Ele foi... Ele jogou dois, né? Jogou dois. Vamos jogar um aqui. Colocar dois aqui. Beleza. Ó, o Ostakio. Tem que infundir o Ostakio. Tem um três apenas, né? Tem que colocar mais um. Olha. Cara, o Firo Raptor, ele num level 30. Ele parece aquele cientista louco, sabe? Tem a cara nos cabelinhos miudinhos. Muito esquisito, cara. Muito esquisito. Vamos trocar, então, esse cara aqui. Ele tinha quanto? Três. Vamos colocar três e dois. Ele não defendeu com tudo. Ó, dois são o suficiente. Beleza. Olha. E agora, esse cara eu tenho também pra fundir. Esse cara no level 40 fica muito OP. Bem bom. Vamos lá. Deu cinco aqui. Porrada. Mori. Mas ele não tem nada também. Eu tenho dois. Mesmo eu na desvantagem, eu acho que eu consigo com seis já resolver o problema. Aí. Ah, vai dar. O meuzinho tá cinco. Dá seiscentos de ataque, não é? Mil e sete e vinte e cinco. Tá ótimo. Como a gente conseguiu, vai girar a roletinha. Vamos lá. Vamos ver o que vai fazer. Isso também dá um pouquinho de DNA. É bem significante, mas é alguma coisa, né? Melhor que nada. Quanto que ele me deu. Consegui alguns proféens. É. Muito estranho. Vamos lá, ó. Então, conto lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Ó, passou. Então, conto de novo. Quatro. Cinco. Seis. Sete e meio. Vamos ver se vai cair. Minha teoria. Ó. Funcionou. Teoria funcionou. Sempre na metade, sabe? Vai vir um pacotinho. Esse pacotinho, por mais porcaria que seja, é melhor que você ganhar, tipo, quinhentos de comida. Entendeu? Pelo menos veio DNA, veio um dinossauro e um pouquinho de grana. Isso já é alguma coisa. Então, fica aí o esqueminha de você, de repente, conseguir alguma coisa. Eu vou continuar batalhando e vou pegar. Esse aqui é um pacotinho herbívoro. Eu nem tenho muita moral pra isso aqui, não. Porque vou perder grana e reforço com pacote herbívoro, né? Não tem muito sentido pra isso aí. Ok. Bom, daqui tá tudo certo. Vamos, de repente, já fazer isso aqui logo no final. Eu quero colocar pra... Ai, meu Deus. Vai me cobrar mais DNA por isso? Sempre, né? Olha isso, cara. Loguinho é um dinossauro feio ainda. Bom, provavelmente vai ter coleção, né? Eu quero é todos eles no 40. Isso que importa. Aí, ó. O azulzão. Lápis lazuli aqui. Já veio, cabeça de ovo. Eu sempre deixo eles no máximo, assim, cara. Porque ele me dá grana, né? Então, com essa grana me ajuda muito. Outra forma de você upar e ganhar muita coisa é com os raptors ali, né? O Dino, o Dino, ó. O Blue, o Delta, o Echo e o Charlie. Ó, daqui a pouco eu vou entrar com eles aqui. E aí eu vou usar a mesma técnica pra eu ganhar os pacotinhos. E com ele que eu consigo DNA pra poder comprar esses caras. Você vê, esse cara aqui, ele custa 3,5, cara. Eu tô comprando um monte desse aí. Tipo, ó. No próximo episódio eu já vou estar com uns 10 mil de DNA de novo. Só ir atrás desses caras, né? E fazendo as trocas também, que é muito importante. Deixa eu fazer o nosso Bakulish, então. No level 20. Eu quero ver como é que ele vai ficar. Boa. Vamos ver se ele vai ter alguma diferença. Ah, não. Deixa eu ver. Ok, ok. Ah, eu não vi muita... Ele tem umas rajinhas aqui na concha dele. Acho que nada de muito expressivo. Bom, pelo menos a gente vai ter um bom... Um bom dino aí pro... Pro aquático, né? E tem mais um que eu quero fundir agora. Que é aquela tartaruguinha, cara. Cadê? Ah, você, ó. Olha que bonitinha que ela é. Ela fica... Quando você bota ela pra comer... Cadê? Evolui. Vai ver como é que ela fica. Ela fica em cima de uma pedra esperando o peixe passar. Muito engraçado. Ó, o que ela vai evoluir... Ela vai deixar o casco um pouco mais claro. O que aparentemente tá aqui, né? Aqui ele tá meio cinza. E ali tá mais... Mais clarinho. Aí, boa. Olha como é que ela é pequenininha no tanque, cara. Beleza. Bom, tem mais um aquático então. Vamos colocar aqui pra... Vamos dar um comidinho pra ele. E... Olha ele comendo, quer ver? Que da hora que é. Ele fica parado, ó. Aí a hora que vem... Crau. Comeu. Então, ó. Você viu que ele mudou. Ele ficou com umas rajas diferentes no casco, ó. Ficou bonito, cara. Ficou bem bonito. Ficou mais bonito do que o... O baculite lá. Aí, ó. Muito bom. Temos mais aí no level 20. Tem outros dinossauros que eu tenho que colocar no level 20. Duplicar também, tá, pessoal? Eu não vou colocar agora porque senão... A gente não vai aguentar. Meu DNA não aguenta. Eu tenho uma missão aqui de colocar vários... Eu tenho que colocar 6 majugasauros no level 11. Eu já tinha essa galera que eu tive que cumprir aquela missão lá. E eu acabei vendendo o que eu precisava de grana, né? Pra fazer isso. Eu não vou... O pessoal falou que eu não vou fazer o... O Carnotauro rápido agora. O Carnotauro. Porque vai ter uma missão lá pra frente pra ter um Carnotauro. Então... É... Resolvi dar uma esperadinha. Então... Pra fazer isso mais tarde, né? Bom, eu acho que daqui, cara... Eu não vou colocar nada pra evoluir mais agora por hora. Não tem mais. Tem esse cara aqui pra evoluir. Mas eu vou esperar mais ou menos chegar na hora dele. E tem esse cara também pra evoluir. Mas não é a prioridade. A prioridade é esses caras aqui. Vamos deixar então na evolução. Ué. Ah, é aqui, ó. Vamos deixar aqui. E vou esperar. Eu não vou gastar mais grana e DNA em cima disso aqui, não. Porque... Senão vai me quebrar as pernas lá pra frente. A gente vai ter logo, logo no level 30. Eu tenho mais 3. Falta apenas mais um pra deixar o bicho no level 40. Aí sim, cara. Aí é a hora que o bicho vai pegar. Você eu já vou colocar você também no level 30. Vou aproveitar esse rango aqui que tá... Farturento hoje, né? E não vai dar, hein, cara? Deu a continha, hein? Então com mais 2 desse aqui. A gente coloca o nosso micropossauro no level 40. E o micropossauro no level 40. Ele é um dos híbridos aí mais fortes também. Então já fica na torcida aí, pessoal. Pra gente ter mais um híbrido fortão. Tá aqui no nosso Supra Titã. Que é o híbrido do... Cadê, 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 cadê? Rapaz. Se ele funde com quem? Cadê? Vem cá. Não, esse aqui é o rajasauro com o etiostex. Que também eu tô providenciando. Esse aqui é o Pryosurcus com o Dimetrodon também. Já tá na linha do pênalti. É esse aqui. Esse aqui vai demorar um pouquinho porque o Oztakio é muito caro. Então vai demorar um pouquinho. Mas os outros a gente tá correndo atrás. Certo? Bom, pessoal. Então é isso aí. Fizemos o nosso híbrido. Tá aqui, ó. O Supra no Titã. Bonitão. Com as perninhas gordinhas. Se você gostou, deixa de gostar e comenta aí. Eu vou juntar uma grana pra comprar aí pro level 20. Porque por agora não tem jeito. Como eu tinha dois dinossauros que eu não tava usando. Então já temos um novo híbrido aí. Também. Pra poder evoluir. Certo? Então é isso. Deixa de gostar e comenta. A gente se vê na próxima. Grande abraço. Tchau.